Bom dia! Hoje eu vim com um vídeo, um convite. Eu fui convidada pelas minhas amigas Vilma Galvão e Léo, do canal da Léo, a mostrar plantas ou suculentas de fácil propagação. E quem criou esse tema foi o canal Lu com Plantas, Cozinha e Moda, tá certo? Eu tive a liberdade de colocar o título suculentas ou plantas de fácil propagação porque eu assisti ao vídeo dela e ela falou em plantas. Então, plantas são em geral, né gente? Então, eu desde já agradeço a Vilma e a Léo por terem me convidado. O meu muito obrigada às duas. Um grande abraço pra vocês. E pedir que vocês vão lá, gente, visitar esses canais, tanto da Léo como da Vilma e do canal, quem criou esse tema, né? Que é o canal Lu com Plantas, Cozinha e Moda, tá certo? O canal da Vilma é Vilma Galvão, Amor às Plantas. O canal da Léo, o canal da Léo mesmo, que leva o nome dela. E o Lu com Plantas, Cozinha e Moda. Passem lá, gente. Deem um joinha e se inscrevam nesses canais, tá bom, gente? Gente, Vilma e Léo, um grande abraço pra vocês, tá certo? E vamos lá. Gente, olha, eu tenho algumas plantas de fácil propagação, tá certo? Uma delas é essa daqui, que é a... Meu Deus. O mini-back. O mini-back está plantado nessa boneca, tá certo? E eu tenho aqui também. Um momentinho. Aqui, gente, olha. Está aqui nessa boneca dependurada. E, por sinal, está muito bonito, né? Nessa boneca dependurada, esse mini-back. É uma planta de muito de fácil propagação, tá certo? Aqui, eu tenho também a mini-espada de São Jorge, tá certo? Que está plantada nesse vaso, né? Que eu fiz recentemente. E aqui também, ó. Nesse porquinho também tem outra mini-espada de São Jorge, né? E eu tenho em outros vasos também. Ali atrás, eu tenho o mini-lírio da paz. É uma planta de fácil propagação, tá certo? Que está nessa lata e o outro está no elefante, tá certo? Nesse vaso elefante. O famoso elefante da Cíntia. Aqui é... Aqui é o Francesco Baldi, não é, gente? Que vocês têm bastante, né? Nos canais de vocês, eu vejo sempre esse Francesco Baldi, não é? Que tem aqui nesse vasinho. E eu tenho aqui também nesse vasinho aqui, junto com a Paraguaíse, tá certo? Que eu só tenho essa aqui, mas que eu vejo que nos canais de vocês é uma planta de muito fácil propagação, tá certo? Aqui eu tenho o Cacto Amendoim, tá certo? Está aqui nessas duas latinhas. E eu tenho em outros vasinhos também. Bem, aqui eu tenho a orelhinha de Mickey, tá certo? É da vermelhinha, mas eu tenho da amarela e tenho da branca. São uns Cactos de muito fácil propagação, tá certo, gente? E essas foram algumas plantas que eu tenho que são de fácil propagação, tá certo? E para esse convite, para esse tema, eu vou convidar dois canais, tá bom? Se sintam à vontade, se vocês quiserem fazer, vocês façam. Se vocês quiserem, vocês também não façam, tá bom? E desconsiderem, se por um acaso vocês já tiverem feito, tá certo? Então, eu vou convidar a Marília Galdino, Moria Plantas e Flores para o Seu Jardim. Amiga, você se sinta à vontade. Se você quiser fazer, você faz. Se você quiser, você também não faz, tá certo? E eu quero agradecer mais uma vez aos meus inscritos e aos novos inscritos que estão chegando. O meu muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, e antes que eu me esqueça, todos os convites e desafios que eu for convidada, eu vou deixar sempre na descrição do vídeo. Se por um acaso eu esquecer, que eu sou muito esquecida, dizer, ah, deixei na descrição do vídeo e tal. Mas eu sempre deixo na descrição. Sempre estou deixando agora, né, gente? Aos poucos, a gente vai se aperfeiçoando, não é? Então, eu estou deixando na descrição do vídeo os links dos canais, quem me convidou, quem me convidaram. E também as pessoas que eu convido para o desafio, convido quem seja, tá certo? Deixo sempre os links dos canais, tá bom? Vou deixar aqui. Vocês vão lá e vocês clicam lá e vão ser direcionados, tá bom? Simples assim. Então, é isso, gente. E peço a vocês que vocês se inscrevam em meu canal, que me deem um joinha, tá bom? Gente, vocês desculpem por eu estar pausando, mas é porque tem uma moto aqui fazendo zoada. Aí eu, vai aparecer aí no vídeo, mas... Ai, meu Deus. Sempre é assim mesmo, fazer o quê, né? Então, gente, vamos lá. Eu agradeço a todos por me visitarem, que deixam o seu joinha, que deixam uma mensagem carinhosa, tá bom? E eu não sei se eu já pedi, que vocês se inscrevam, que vocês me deem um joinha, tá certo? E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.